Flaw Games, onde você encontra tudo em jogos, acessórios, pré-venda com o melhor preço da região. Link na descrição. Fala aí pessoal do YouTube, beleza? Metralha Gamer de volta e hoje galera trazendo para vocês mais um vídeo de... Aqui galera, estamos eu, aqui no menu principal do PS4, vou até mostrar para vocês aqui, estou no menu, tá? Onde aconteceu aquela mesma atualização que veio para o Xbox também, que é aquela atualização 510, no caso do PS4, né? Que bloqueia o mapa T-Center, cara. Você não consegue entrar no mapa T-Center a não ser servidor dedicado e mais nada. Ou criar um mapa procedural aqui no caso. Mas você não consegue entrar em hostear nada, cara. Fica meio limitado. E partir da solo também não entra, tá? Então o que você tem que fazer para estar liberando? Eu vou ensinar vocês. Eu vou entrar aqui no mapa T-Island, normal. Hostear a sessão não dedicada. Eu vou hostear normal aqui como se eu fosse entrar e já volto. Bom, galera. Voltei aqui. Vocês podem ver. Agora eu vou adicionar os comandos aqui, galera. Qual é que é o comando? Você vai colocar player, tá? Vai colocar player. Ó, tem já um player aqui. Isso aqui tem tudo junto, viu galera? Player, command. Comand. Comand. Espaço. Acende, galera. Agora eu vou colocar a letra maiúscula aqui só para nível de... Acende. A-S-C-E-N-D-2. Beleza, galera. Vocês fez esse comando. Dá o comando de admin. Beleza. Fez isso daí, galera. Olha lá. Beta Ascension. Que isso, cara? Fim. Galera, zerei o jogo. Ah, meu Deus do céu. Eu zerei. Beleza, zerei o jogo. Zerei o jogo. Ah, caramba. Vamos lá. Agora nós vamos voltar ao menu principal, galera. Vamos voltar ao menu principal, tá? Porque é o seguinte, tem que acontecer isso daí para ver que o negócio deu certo. Vamos lá. Voltar para o menu principal e mostrar para vocês que deu tudo certo aqui no esquema aqui. Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Host solo. Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Beleza. Aqui, galera. Pronto. Está liberado o T-Mapa, o T-Center. E espero que eu tenha ajudado vocês. Like, favorito, se inscreve no canal de metade. Tamo junto. É nóis.